No Papo de Redação da Semana, a gente vai falar sobre o site novo da Amanda Crescolha, vamos falar sobre uma ponte nova que instalaram no interior da Suíça e vamos comentar um pouco mais os comentários deixados durante a semana. Vamos nessa! Antes de eu começar a comentar os comentários, eu queria explicar por que o vídeo da semana deu uma atrasada. Você deve ter notado que na semana passada o vídeo não estava com um som muito bom. É porque o nosso microfone que a gente utilizava estragou. Aquele chiado que você escutava nos episódios anteriores era o microfone estragando. A gente atrasou alguns dias porque a gente buscou um equipamento melhor que desse um som melhor e uma qualidade melhor para os vídeos. O primeiro comentário que eu queria agradecer é do Rodrigo Trevisan. Rodrigo, muito obrigado pelo seu comentário, a gente gostou bastante do que você escreveu. O que a gente tem a dizer sobre ele é que as férias realmente eram necessárias. O pessoal que trabalha aqui na redação precisava descansar bastante porque o volume de conteúdo que a gente cria semanalmente deixa a gente bastante cansado. É um trabalho prazeroso, mas não é um trabalho muito fácil de fazer. Muito obrigado, a gente espera outras mensagens suas. Um outro comentário foi do Felipe Haddad. O Felipe Haddad comentou a respeito das competições de escalada. de que aqui no Brasil a gente não está muito preocupado em criar a nova geração de escalada. Ele comentou que uma organização, ele não citou nomes, assim como eu não vou citar nomes agora, está fazendo um campeonato infantil, um campeonato juvenil separado do campeonato adulto. Felipe, realmente é uma iniciativa muito louvável, uma iniciativa muito boa. Eu falo até o nome da pessoa que teve essa iniciativa, que é o Anderson Gouveia, ele é lá de Curitiba. Ele é um formador de novos talentos, já bastante conhecido. Ele já foi, inclusive, premiado nos nossos destaques do ano aqui no site, por conta dessa iniciativa que ele tem. O Anderson Gouveia está de parabéns, essa é uma iniciativa dele. Deveria ser iniciativa de outras academias pelo Brasil afora. Infelizmente, o Anderson Gouveia é uma das poucas pessoas que fazem isso. Do outro lado, o Felipe Barbosa. O Felipe Barbosa também é um incentivador da escalada infantil. Ele está organizando eventos que têm escalada infantil, escalada juvenil, formando os escaladores da próxima geração. O Felipe, na minha opinião, eu ainda acho que esse trabalho é um pouco tímido. Apesar do Anderson Gouveia e do Felipe Barbosa fazer um trabalho maravilhoso, eu acho que ainda é bastante tímido. As academias do Brasil, independente de estar afiliado ou não a alguma federação, é que devia promover os campeonatos internos com as crianças que têm na academia. Devia participar de uma união de todas as academias para fazer um circuito estadual, um circuito regional, como existe o circuito mantiqueira. Para quê? Para que novas pessoas descubram o esporte e, a partir dessa descoberta do esporte, comecem a treinar para a escalada. Como eu disse no vídeo anterior, da semana passada, o problema do Brasil é que, durante muito tempo, não criou a nova geração de escalada. Por causa disso, a gente tem um hiato de 10 anos em que novos talentos não foram descobertos. Foram descobertos aqui dentro do Brasil, que tem se destacado dentro da comunidade do Brasil. Mas na comunidade internacional, com raríssimas exceções, nos últimos 10 anos, a gente não teve uma pessoa que se destacou nas competições. E aí, isso está sendo sentido agora. A gente tem pouquíssimas chances de ir, ou chances nulas de ir para a Olimpíada, porque a gente não criou, não se preocupou em criar uma nova geração de atletas. E não é só na escalada, não. Em vários esportes. Ficou preocupado em perpetuar o status quo de alguns atletas próximos de aposentar, e esqueceu de colocar o foco na formação de novos atletas. Essa é uma coisa que a gente precisa refletir sobre esse assunto e analisar, sem passionalidade, como a gente pode fazer com que as crianças de hoje, as crianças de 10, de 6 anos, façam uma migração para serem atletas do nosso futuro. Obrigado, Filipe, pela sua mensagem e espero mais mensagens suas. Uma outra mensagem que chegou para a gente essa semana foi da Fabiana Tavares. Fabiana, muito obrigado pela sua mensagem, a gente gostou bastante. Eu espero que você visite o sítio do Rode, aproveite bastante lá, e fale para a gente se você gostou do sítio do Rode ou não, para saber se a gente está com uma opinião afinada com o nosso público. Aproveita para conhecer a região, conhecer a Gruta da Lapinha, conhecer o Centro Cultural Braga, que está perto de inaugurar agora, você pelo menos conhecer as instalações do novo hostel que vai inaugurar na Lapinha. E também, se você escala, conhecer as escaladas na região, tanto no sítio do Rode, como na Lapinha, na Lapa do Seu Antão, no Baú de Minas. É um total de quase 600 vias. Nenhum lugar, nenhuma região do Brasil tem tanta via, tão perto que você pode aproveitar do tamanho que está. Quanto à sua pergunta em relação à escalada do Quilemanjara, a gente está pesquisando, a gente está preparando um vídeo especial na próxima edição do Papo de Redação a respeito da sua pergunta. A gente está pesquisando, realmente, como você disse, não é fácil encontrar, parece mesmo uma notícia ou falsa ou pouco divulgada, só que a gente gostaria de dar uma estudada maior no conteúdo. Muito obrigado e a gente aguarda mais mensagens sua no futuro. Entrou no nosso radar essa semana o novo site da Amanda Criscoli. Quem que é a Amanda Criscoli? A Amanda Criscoli talvez seja a escaladora brasileira, a jovem escaladora brasileira do futuro mais promissor que existe hoje no Brasil. O novo site dela tem um design todo moderno, ele é responsivo, a gente já fez todos os testes de resposta que a gente faz nos sites, que a gente analisa. Ele tem um clipe de notícias, você pode acompanhar quem são os principais canais outdoor que já falaram sobre a Amanda, que é o principal destaque da escalada infantil hoje no Brasil. E todas as premiações, incluindo as que a própria revista Blog de Escalada já deu para a Amanda. Amanda, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu novo site, espero que você continue quebrando todos os recordes e sendo o principal nome da escalada brasileira no futuro. Entrou no nosso radar essa semana também alguns vídeos e alguns canais que a gente estava assistindo no YouTube. Um foi um documentário de escalada no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O documentário tem mais ou menos uns 25, 30 minutos, ele é bem interessante. Ele não é um documentário profissional, mas ele é bastante interessante para você conhecer a escalada na região. Parabéns à pessoa que subiu esse documentário, ele é bastante interessante. E você que quer conhecer um lugar de escalada que não seja dentre esses lugares, que todo mundo fica repetindo e às vezes nem sabe se ele é realmente bom ou não, conhecer o do Vale do Itajaí, esse documentário que está muito interessante você conhecer. Fica a dica para você. Um outro canal que entrou no nosso radar essa semana é o Apuri Guria. Esse canal a gente já conhecia, só que a gente deu uma analisada maior nele. Ele é um canal muito interessante, ele é de viagens de mochilão, a protagonista do canal é muito carismática, ela é muito simpática, ela fala muito bem, ela apresenta temas de mochilão que são pertinentes a quem viaja de mochilão. Ela não está fazendo só para aparecer, ela não está fazendo só para poder ser uma personalidade do YouTube. É bastante interessante. O que chamou a nossa atenção, além da qualidade dos vídeos, é a peridocidade que ela publica os vídeos. São vídeos constantes, ela publica três vezes por semana, ela está quase no limite de ficar correndo atrás do algoritmo, não correndo atrás da audiência, e ela, principalmente, ela não apela. O que significa ela apelar? Todo canal do YouTube que você vê que fica colocando foto de mulheres de biquíni, mulher tirando roupa, tema alarmista de ah, sexo no carro, ah, explosão no meu fogão, alguma coisa assim, isso é o cara ficar apelando, chamando por visita. Ou seja, são canais que ficam correndo atrás do algoritmo do YouTube, em vez de correr atrás da qualidade do conteúdo em si, e correndo atrás do que a audiência merece ver. Fica criando o conteúdo à torta direita. O canal Apuri Guria, ele não é assim, ele é muito bem feito, ele é muito interessante, até para você que está pensando em fazer um canal de mochilão. Fica a dica, canal Apuri Guria. Estou no nosso radar essa semana, uma super ponte instalada na Suíça. A ponte tem aproximadamente 500 metros, ela foi construída em 10 semanas. Ela é suspensa entre um vale que tem na Suíça, que liga dois trechos de um trekking que existe lá na Suíça. Se não me engano, chama Europasweg, que é o caminho da Europa, entre Gratheu e Bermat, que são dois lugares da Suíça. Para você ligar esses dois lugares, é um trekking que demora dois dias. Eles fizeram uma ponte de 494 metros, que fica a 85 metros do chão. Você pode atravessar essa ponte, conhecer o lugar e voltar. Os construtores da ponte, interessantemente, falam que se você tem medo de altura, se você tem problema de vertigem, etc., não utilizar a ponte, fazer o trekking. Agora, quem está com pressa de conhecer os dois lugares, pode atravessar a ponte. Ela tem apenas 500 metros, ela balança um pouquinho quando venta, e está a 85 metros de altura do solo. É bastante interessante para quem está querendo fazer um mochilão na Suíça, e pode conhecer o lugar. Fica a dica aí da super ponte na Suíça. Entrou no nosso radar também essa semana, a notícia de que a Pixports, que é uma distribuidora chinesa de material esportivo, que vai patrocinar a seleção olímpica, de todas as seleções olímpicas do Brasil. Ou seja, desde 2016, a seleção olímpica não tinha patrocinador de material esportivo. O que quer dizer isso? Por que eu estou falando isso? Porque agora, quem achar que a escalada é esporte olímpico, que agora vai entrar dinheiro, agora vai entrar milhões, que vai patrocinar, vai poder criar centro de treinamento, etc., colocar um pouquinho os pés no chão. Desde que mudou a linha econômica de governo aqui no Brasil, o esporte brasileiro olímpico está com o Pires na mão. Fez um convênio com uma marca chinesa de equipamento esportivo. Então, fique de olho, vê a reportagem e reflita um pouquinho se realmente a escalada, outros esportes terem virado esporte olímpico, vai entrar dinheiro antes de se organizar. Ou se é melhor se organizar para depois entrar dinheiro, desde que não seja o dinheiro do governo que esse não vai vir. Entrou no nosso radar também essa semana um filme novo, um documentário novo que tem no Netflix, que é o Icarus. Ele conta sobre os bastidores do caso de doping da Rússia, em que todos os atletas da Rússia foram acusados de fazerem um complô junto com o governo da Rússia, que inclui inclusive o presidente Putin, e que eles quase foram banidos da Olimpíada. O documentário mostra os bastidores de como começou a investigação, o que o diretor que dedurou esse doping pensava, como que era o esquema para bolar o sistema antidoping do COI, e isso realmente impactou em todo mundo, quebrou a credibilidade da Rússia, e tudo isso no decorrer do filme você entende por que esse complô, ele dura desde a década de 80, ele não é um negócio recente. E principalmente como durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, e depois da Olimpíada de Janeiro, como isso foi varrido para debaixo do tapete, e você não vê mais notícias sobre esse escândalo. As pessoas estão respondendo criminalmente, a pessoa que dedurou, ela está no programa de proteção às testemunhas nos Estados Unidos, mas ninguém discute mais isso. Então fica a dica do filme Icarus, no Netflix, estreou essa semana agora, então é muito importante para quem trabalha com esporte, para quem gosta de acompanhar esporte, entender por que é tão importante e por que é tão escandaloso esse compor que a União Soviética, que a Rússia faz no sistema antidoping. Fica a dica Icarus, no Netflix. Essas foram as notícias que passou no nosso radar essa semana, aqui no Papo de Redação. Espero que você tenha gostado, e toda vez que você quiser enviar a notícia para a gente, pode enviar que a gente vai responder. É muito importante ter essa interação. E acompanhe a gente nas redes sociais. Não deixe de assinar o canal, clicar no sininho, para que você receba as notificações de quando a gente subir um vídeo via e-mail, e acompanhe a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, como no Twitter e como no Facebook. Um abraço e até a próxima semana. E aí